MENSAGEM PARA A NOIVA REMANESCENTE Por Terry Renese Filha, escreva as minhas palavras. Os dias que seguem são de grande importância para a preparação da transformação da minha noiva remanescente. Meus remanescentes, agora é a hora de vocês se aproximarem de mim, mais do que nunca. Se abram completamente a minha vontade, entregando tudo aos meus pés. Abrindo cada brecha, ferida e lugar escondido dentro de seus corações para mim para que eu possa fazer uma grande e poderosa obra em vocês curando tudo o que resta para ser curado pois vocês estão no precipício da nova etapa de suas jornadas e todas as impurezas dentro de vocês devem ser removidas para que eu possa vir e habitar totalmente em vocês. Vocês são meus vasos para a honra e serão a minha boca, mãos e pés à medida que vocês se dirigem aos perdidos e abrirem seus olhos e corações para quem eu realmente sou. Vocês chegaram ao fim desta jornada e agora vocês entram em uma nova onde vocês estarão totalmente unidos a mim e trabalharão por mim. Vocês abriram mão de tudo o que este mundo tem a oferecer e se esvaziaram para que o meu espírito habitasse completamente em vocês. A minha unção virá sobre vocês e vocês serão meus embaixadores meus remanescentes vocês farão os que zombam e desdenham se tornarem verdadeiros crentes vocês irão curar os enfermos ressuscitar os mortos e ensinar os meus filhos sobre o meu caminho. Vocês não terão medo de enfrentar o inimigo e irão superar o reino das trevas em todas as suas agendas pois eles não terão lugar e eles não terão lugar diante de mim no que eu habitar em vocês. Eles irão correr com medo e isso será um testemunho do meu poder e autoridade em vocês meus vasos. Meus ceifeiros preparem-se passando todo o tempo livre comigo esvaziem-se de tudo que pode ser esvaziado jejuem orem e esperem a minha unção e os dons que eu sou está pronto para derramar sobre vocês faremos isso juntos minha noiva minha parceira minha outra metade pois seremos um completos eu os amo e os abençoo com força coragem e perseverança para alcançarem tudo o que eu sou pede a vocês agora o momento de transbordar é agora eternamente seu Abba Pai abençoo com força abençoo com força